Música Música Lê Cousa, construtora número 1 de Hortolândia, com 20 anos de experiência, responsável pelos principais empreendimentos da cidade, como o Residencial Angelim, Autos do Gabriel, Rosolém, Bela Vista, Alzira e Blumer, apresenta o primeiro complexo empresarial de Hortolândia, o Metropolitan Office Tower. Débora, por que empresário deve instalar a sua empresa aqui em Hortolândia? Então, Cássia, Hortolândia é a cidade que mais se desenvolve na região e vive hoje o melhor momento da sua história, seja nos setores econômico e social. Então, é a oportunidade para você instalar a sua empresa em uma ótima cidade, em um prédio de primeiro mundo. Sim, Cássia, inspirado nas últimas tendências arquitetônicas, revestido com películas de vidro, salas de 38 até 580 metros quadrados, que se adaptam a empresas de diversos segmentos, com ambientes amplos e bem distribuídos, com total infraestrutura que você e seus clientes necessitam. E mais, vigilância 24 horas, catracas eletrônicas, estacionamento coberto, restaurante e até ele ponto, lojas de conveniência e um salão de convenções com capacidade para 400 pessoas. Tudo em uma ótima localização e com um preço incrivelmente acessível. Acesso rápido para as principais rodovias, aeroporto de Viracopos, shoppings e bancos. E tudo isso a 15 minutos no centro de Campinas. Então ligue agora mesmo para o plantão de vendas 19 3897 5720. Ou acesse lecons.com.br.